E começamos a edição de hoje falando de mudanças. Na última semana aconteceu a posse da nova diretoria executiva da Ipagre. Um momento prestigiado pelo governador do estado, lideranças políticas e corpo funcional da empresa. A Ipagre é responsável pela pesquisa agropecuária e extensão rural em Santa Catarina. Um momento de expectativa e de reconhecimento ao trabalho realizado pela Ipagre em Santa Catarina. Empresa que há mais de 60 anos é responsável pela extensão rural e 40 anos pela pesquisa agropecuária no estado. E pela primeira vez tem uma mulher extensionista rural na presidência. Com a presença do governador do estado, Carlos Moisés da Silva, a funcionária de carreira, Edilene Steinvanter, assumiu na última semana o cargo de presidente da Ipagre. A gente vem aqui hoje para dar posse à nova presidente da empresa, pela importância que essa empresa tem para Santa Catarina, para o desenvolvimento do nosso estado, dessas atividades que você citou, inclusive honrando a Ipagre com alguém de carreira, alguém que seja da casa, que conhece do assunto e não meramente uma escolha de indicação política. Esse foi um compromisso nosso de campanha que vai repercutir, que vai ter reflexos na atividade da Ipagre e na atividade das pessoas que trabalham nessas áreas que você citou, da pesca, da agricultura, enfim, com todo o belíssimo trabalho que a Ipagre já desenvolve ao longo dos anos. Edilene é engenheira agrônoma com mestrado em zootecnia e trabalha na Ipagre desde 2002, quando iniciou na função de extensionista rural no município de Ponte Serrada. Na Ipagre, ocupou os cargos de gerente regional de Xancherê e gerente estadual de extensão rural. É uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, um grande desafio. É um desafio enorme pelo tamanho, pela força, pela excelência que a Ipagre é. Ao mesmo tempo, é uma alegria difícil de expressar em palavras, né? Só o fato de nós estarmos recebendo, nesse momento aqui, a presença do nosso governador do Estado, nossa vice-governadora, secretário da Casa Civil, secretário da Agricultura, isso mostra a importância que a Ipagre tem perante o governo e perante a sociedade catarinense. Além da nova presidente da Ipagre, tomaram posse o diretor de pesquisa Wagner Miranda Portes, o diretor de extensão rural e pesqueira Humberto Bica Neto e o diretor administrativo financeiro Giovanni Canola. Eles se unem ao diretor institucional da Ipagre Ivan Bassic, eleito pelos funcionários em 2018. O secretário da Agricultura e da Pesca, Ricardo de Gouveia, falou do que representa este momento de transição para Santa Catarina. Eu acho que a Ipagre já é extremamente reconhecida no Brasil todo, até fora, com todo o seu trabalho que vem fazendo em pesquisa e extensão. O que a gente vai procurar dar é um foco maior para os resultados dessa pesquisa e da extensão, buscando um resultado mais da rentabilidade desse produtor. Por meio de videoconferência, os funcionários de todas as unidades da Ipagre puderam acompanhar a cerimônia de posse da nova diretoria executiva. A Câmara de 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 Câmara de